Mais comodidade no banho dos internos e qualidade nos serviços prestados pelos funcionários. Este é o objetivo do projeto Solar e LPI, uma parceria entre a CEMIG e o Serviço Voluntário de Assistência Social, o CERVAS. Dentro do programa Energia Inteligente, que é da CEMIG e do governo de Minas, nós temos o subprograma chamado Energia do Bem. O Energia do Bem é um programa específico com as entidades que trabalham com os idosos, que são os LPI's, no caso, o Albeco Santo Antônio é um e LPI, e com as creches, a paz, instituições que trabalham com crianças. É um projeto grande, que visa reduzir o valor da conta de luz dessas entidades. Em primeiro momento, essa redução da conta de luz como um benefício financeiro para as entidades que lutam com muita dificuldade. E, em segundo momento, é um projeto de sustentabilidade também, um projeto ambiental, que, ao retirarmos chuveiros elétricos e substituirmos por chuveiros com aquecimento solar, com sistema de aquecimento solar, a gente também está desenvolvendo uma ação sustentável e ambiental. Foi com esse objetivo que, em 2008, o governador Aécio Neves teve essa feliz ideia e criou o programa Energia do Bem nessa parceria com o CERVAS e com a CEMIG. O albergue Santo Antônio e São João Del Rey já teve a substituição dos chuveiros elétricos pelo sistema de aquecimento solar de água. Segundo o provedor da instituição, esta mudança traz muitos benefícios. O benefício nosso, principalmente, é o maior conforto dos nossos idosos, que têm água quente com garantia, e a economia de energia, que é o mais, para nós, uma administração que luta com dificuldades, com recursos, é o que mais beneficia de imediato a nossa administração. O albergue hoje conta com 77 idosos que terão mais conforto na hora do banho. O sistema de aquecimento solar promove a preservação do meio ambiente e a redução do consumo de energia elétrica. Dona Tereza mora no lar há 47 anos. Hoje, com 85 anos de vida, diz que água muito quente não faz bem, mas que as cuidadoras já sabem temperar a água e deixar no ponto ideal. São muito bons, foi choveiro novo. Quando a gente quer mais quente um bocadinho, quando a gente tem uma dorzinha no braço, a gente põe mais um pouquinho quente, né? É bom. A gente quer mais que a gente tem um bocadinho, mas que a gente tem um bocadinho, mas que a gente tem um bocadinho, né? A gente quer mais que a gente tem um bocadinho, né?